Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar dos maiores beneficiados e dos maiores prejudicados com esse novo formato que a NBA decidiu terminar a temporada 19-20. Com essa parada da pandemia aí, é claro que a gente já tem na cabeça que não é uma temporada normal, que vai ter um asterisco depois disso aqui. Então nós vamos ver agora aqui, eu vou passar para vocês quem que vai ter uma pequena vantagem por causa dessa parada e quem que realmente estava num bom momento e acabou sendo prejudicado. Antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like aqui, o seu comentário, comenta aí quem você acha que foi o mais prejudicado, o mais beneficiado, né? Que a gente responde lá para vocês nos comentários do YouTube. Também tem a camiseta do Bruno, autografada pelo James Harden, que assim que nós atingirmos nossas metas no Instagram, a gente vai escolher um de vocês para ganhar. E tem também o nosso grupo no Telegram, com mensagens diárias lá de conteúdos que a gente tem soltado no YouTube e também algumas mensagens de voz que eu mando lá sobre o que está acontecendo na atualidade da NBA. Vamos lá, começando com os principais beneficiados. O principal, para mim, é o Memphis Grizzlies. Por quê? Porque eles, dos 17 jogos que faltavam para terminar a temporada regular, 16 jogos seriam contra essas equipes que estão aí na briga ou já estão classificadas para os playoffs. Ou seja, ele teria uma tabela muito difícil. E você reduzindo o número de jogo para oito, né? Você dificulta ainda mais para quem estava próximo dele chegar. Então, ele tem uma vantagem de três jogos e meio em relação ao Blazers, ao Kings e ao Pelicans, que são os principais concorrentes diretos deles aí. Então, com oito jogos para você tirar três e meio, é muito difícil para qualquer equipe, né? Segundo time beneficiado, e esse sim, muito beneficiado, Philadelphia 76ers. E por que eu falo isso, né? Porque agora o Philadelphia estava enfrentando uma grande dificuldade para jogar fora de casa, para ganhar fora de casa. Eles estavam em sexto, estão em sexto na Conferência Leste, né? E isso não daria nenhuma vantagem em séries de playoffs para decidir em casa. Quando você tem um recorde tão ruim assim, né? Eles têm o pior recorde jogando em casa entre as equipes que estariam classificadas para os playoffs hoje. Outro ponto importante para o Philadelphia, né? Eles estavam... O Embiid já tinha voltado, mas estava voltando de lesão. O Simmons estava lesionado. E esse tempo deu para eles recuperarem. Eles também estavam num momento muito ruim, né? Tinham conseguido cinco derrotas nos últimos nove jogos, né? Então, você vê aí que não vinha num momento muito quente. Então, esse tempo para recuperar, para entrosar a equipe, e o fato de não ter que decidir fora de casa, pode ajudar bastante a equipe de Philadelphia. A outra equipe beneficiada é o Los Angeles Clippers. Nossa, mas por que os Los Angeles Clippers, né? Porque, assim, o Los Angeles Clippers está em segundo na Conferência Oeste. Dificilmente ele perde a segunda ou a terceira posição, né? A diferença dele que está em segundo para o quarto são de três jogos. É aquela mesma história, né? É muito difícil você tirar três jogos com oito apenas faltando. Com isso, a equipe do Clippers não precisa se preocupar muito em vencer, e sim pode se preocupar em dar ritmo para todos os seus jogadores, que eles cheguem bem nos playoffs, né? Eu acho que isso que é importante. Com o elenco que a equipe do Clippers tem, quanto mais os jogadores, principalmente aqueles que vêm do banco, estiverem em ritmo, vai ajudar muito. Kaoi Leonard, Paul George, Lou Williams, apesar de Lou Williams vir do banco, né? Mas você tem aí toda uma equipe muito grande para você dar ritmo. Então vão usar esses jogos para isso. Outro ponto interessante, o Clippers acabou fazendo umas trocas e algumas contratações pouco antes da parada da pandemia, né? Então esse tempo aqui, pensa que eles vão ter agora todo junho para treinar individualmente, né? Que não pode treinar em equipe ainda. Mas o mês de junho, um mês de treino, para você entrosar essas novas peças, que são o Reggie Jackson, o Marcos Morris e o último contratado aí, o Joaquim Noah, isso pode ser uma vantagem bem interessante para o Clippers. E aí, né, com um técnico experiente, como o Doc Rivers, que sabe mexer muito bem a equipe, ele vai tirar vantagem disso. Por que eu falei do segundo e do terceiro, não perde a terceira colocação? Porque é claro que ele não quer ficar em quarto lugar e já pegar o Lakers em uma eventual semifinal de conferência. Ele quer pegar o Lakers só lá na final da conferência, que aí não tem como. Se você quiser ser campeão, você vai ter que enfrentar o Lakers mais cedo ou mais tarde. Mais tarde é melhor. E agora vamos para os principais prejudicados. Começando aí com o New Orleans Pelicans, né? Por que o New Orleans Pelicans? Porque é a equipe que tinha a tabela mais fácil da temporada regular a partir desse momento, né? Eles estão a três jogos e meio atrás do Memphis, mas tinha uma tabela aí bem tranquila, muitos jogos em casa, muitos jogos contra times que tenham nenhuma ou pouca chance de classificar para os playoffs. Então eles poderiam fazer aí uma sequência muito boa de vitórias e aí sim recuperar esses três jogos e meio e passar o Memphis, né? Enfim, classificar para os playoffs. Estavam num ótimo momento, né? Uma equipe do Pelicans com oito vitórias nos últimos treze jogos, mas principalmente com o Zion Williamson jogando demais, né? Já tinha pegado o ritmo, já estava cada vez se soltando mais depois de demorar para estrear. O Drew Holiday, que não começou tão bem a temporada, estava esquentando também, ou seja, é um armador experiente com essa equipe jovem aí, é muito importante. E o Brandon Ingram, que desde o início da temporada vem arrebentando, principal candidato aí, Most Improved Player da temporada. Então, para mim, o Pelicans foi muito prejudicado. Los Angeles Lakers. Nossa, mas por que o Lakers foi prejudicado? Porque ele talvez era a equipe mais quente do momento quando a temporada parou. Eram treze vitórias nos últimos dezesseis jogos e vitórias, inclusive, contra Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks, dois dos principais candidatos ao título, e mostrando aí uma grande confiança e um grande potencial para também chegar ao título. Então, outro problema que eu vejo aqui para os Lakers, né? Além de você cortar esse momento, o Lebron estava arrebentando, já jogando a nível de playoff e tudo mais, mas o fato de... O Lakers também vai perder aquela vantagem de decidir em casa, pelo menos na Conferência Oeste, né? Os jogos de playoff. Eles estão em primeiro, dificilmente perdem a posição para o Clippers, né? Tem uma vantagem de cinco jogos e meio. E o outro ponto bem importante aí vai ser a sequência de jogos do Lakers, principalmente os playoffs, né? É uma equipe que tem alguns jogadores veterano, como o Lebron, o Dwight Howard, o Rajon Rondo, o Jerry Dudley também, o Magui, Javal Magui, todos eles acima dos 32 anos. E jogos seguidos, você aumenta consideravelmente o risco de lesão. Uma lesão aí, você não consegue... Dependendo do tipo de lesão, você não consegue recuperar tão rápido assim e acaba perdendo jogadores importantes. E o último time aqui, bem prejudicado, com essa parada aqui e com esse novo formato, é o Utah Jazz. Utah Jazz, nem tanto pelo formato, mas pelas notícias que a gente viu envolvendo a equipe lá de Salt Lake City. Primeiro de tudo, relacionamento entre Gobert e Donovan Mitchell. Com toda a história do Gobert ser diagnosticado com coronavírus e depois ele ter feito as brincadeiras. O Donovan Mitchell também pegou o coronavírus, né? Então isso abalou um pouquinho a relação entre eles. O Mitchell deu algumas declarações de que talvez a relação não vá ser mais a mesma. Enfim, é um probleminha de vestiário aí que não sei se pode ser tão simples de resolver. Outra declaração importante, o Joe Ingalls falou que não gostaria de jogar nessa bolha. Ele não gostaria de ficar tanto tempo longe dos filhos. Ele que tem um filho autista, né? Então ficar dois meses e meio longe, apesar de que a NBA vai permitir que leve os seus familiares para o complexo da Disney, mas ele não gostaria de ficar tanto tempo fora de casa e também não gostaria de correr o risco de se contaminar. Agora vamos ver se ele vai topar jogar esse final de temporada ou não. E o último problema, e muito grave aí para o Utah Jazz, foi que o Bogdanovich acabou tendo que operar o punho e vai perder o resto da temporada. Então está bem comprometida aí essa pós-temporada do Utah Jazz. Vamos ver se eles conseguem superar e quem sabe aí ir mais longe, né? Mas eles correm bem o risco aí de cair até para o sétimo lugar, né? Eles estão três vitórias à frente do Dallas, mas com tantos problemas assim, o Dallas pode conseguir uma sequência de vitórias e talvez até passá-los. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e principalmente ative as notificações para você ser sempre lembrado pelo YouTube quando sair vídeo nosso. Tchau!